Olá, sou eu novamente. Estava aqui fazendo vídeo para o nosso senhor querido Jim Brown, que veio falecendo dia 5 de dezembro de 2009. Jim Brown nasceu em 1930 e foi um homem que tem tocado o mundo com suas palavras. E algo bem interessante que eu creio que 70% dos palestrantes americanos, onde teve esse um dos melhores palestrantes do mundo, se encontra dentro dos Estados Unidos e também se encontra no Brasil, um dos grandes palestrantes do Brasil. Mas aqui muitas pessoas se sentiram esse acontecimento, uma pessoa tão querida, tão amada, a ver o homem falecer. Jim Brown, até mesmo em si, ele nos ensinou com que nós podemos atingirmos certos tipos de objetivos e sonhos. Até mesmo ele falou para nós, as notar um papel, para nós termos uma missão, para sermos um milionário. Mas não um milionário para você ter sua casa, ter seu carro, seu dinheiro, não. Mas pela experiência que você vai ter ao passar do tempo, para você chegar a esse nível. Quantas pessoas você vai passar? Por quantas pessoas você vai estar aprendendo? Quantos livros você vai estar lendo? Como eu coloquei no papel para mim ser um milionário. Mas eu não quero ser um milionário para ter tudo que eu tenho, que seja carro, casa, que seja lá o que for, não. Eu quero ser milionário com que eu possa ajudar outras pessoas, onde eles estão agora. Ensinar as pessoas a entender onde eles estão agora nesse momento, o que você está vivendo na sua vida. Eu não estou falando de ficar milionário para ficar dando dinheiro às pessoas. Não, não é isso. É com o que você, com o seu próprio dinheiro que você tem, você tem como contribuir e ajudar muitas pessoas. Você vê agora, por exemplo, a banda chamada U2. Eles têm feito várias contribuições no mundo inteiro. O Bill Gates, o Warren Buffett, que inclusive na época que o dólar estava, o réu estava, acho que o dólar estava o que? Acho que era um e pouco. Ele comprou um monte de dinheiro do Brasil, aí quando chegou a quatro ele pegou e vendeu. O que aconteceu, gente? Ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo. E antes disso ele fez a contribuição para o Bill Gates, deu uma fortuna dele para a instituição de caridade do Bill Gates. Essa é uma das razões que nós devemos anotar ele num papel. Inclusive você que trabalha com venda, você que trabalha com algum desenvolvimento, onde você tem a sua contribuição humana de você chegar a certo tipo de meta, anote num papel como você pode chegar a ser um milionário. Eu quero ser um milionário, mas não para ter o que eu quero ter, mas sim para ajudar as pessoas. Eu creio que nós podemos mudar o mundo começando por nós mesmos. A partir do momento que nós começamos a olhar as pessoas com discriminação, perante a cor que ela é, perante o nível social dela, pelo carro que ela anda, porque está andando a pé pegando ônibus. Quando nós realmente ficamos olhando as pessoas dessa forma julgando, você está julgando você mesmo. Você não está julgando a pessoa, você está falando quem você é. Simplesmente você está se refletindo em outras pessoas. Mas eu estou um pouco cansado agora também. Eu fiz mais ou menos, foi em média de 4 vídeos de 10 minutos em inglês, que eu fiz para colocar no meu canal do YouTube que eu tenho. E agora também fiz esse vídeo agora. Mas algo que eu quero compartilhar com você é o seguinte. O que eu faço, eu ajudo as pessoas, como controlar a sua mente, como a reprogramar a sua mente e várias outras coisas mais, como perder medo, ter mais confidência e tudo isso mais. Então constantemente, todos os dias eu estou fazendo vídeos e coloco no YouTube. Mas no final que eu faço isso, dá um cansaço. O seu corpo se cansa. Vou falar por que esse cansa. Porque tudo que eu falo, eu falo de dentro do meu coração. Eu falo da minha experiência própria. Eu só falo o que eu vivo. Eu não falo o que eu ouço outras pessoas falarem. Eu só falo o que eu vivo. Pois então, isso aqui toma energia, toma tempo. Agora mesmo acabando aqui, eu vou tomar uma água ou um suco para refrescar um pouco a mente, porque quando você anota no papel que você quer ser uma pessoa para ajudar as pessoas no mundo, meu amigo, tem que ter muita energia. Se você não tiver energia, já era. Bom, finalizando esse vídeo, muito obrigado por você ter doado o seu tempo para ouvir esse tempo inteiro que eu estou falando com você. Mas espero que esse vídeo possa mudar a sua vida. Voltem todos os vídeos que eu passei para vocês e assistam ele, tá? Que vai ser algo que realmente o mundo tem que ter o conhecimento sobre esse homem chamado Jim Rohn e também como podemos mudar a nossa vida. Eu vou fazer outros vídeos depois a respeito de Jim Rohn, algo que eu tenho aprendido com ele. Eu vou compartilhar com vocês. Mas agora eu quero compartilhar com vocês essa informação que eu passei aí, tá bom? Espero que você tenha um bom dia. A final do ano está acabando agora, em dezembro. Espero que em 2010 você possa concluir todos os seus objetivos, executar todos eles, trabalhar firme em cima dele, tá? E ser uma pessoa de sucesso no ano de 2010. Espero ver vocês em cima, porque embaixo está muito cheio. Um abraço.